Vale Rural, oferecimento paulista, tradição de qualidade Nessa estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá Se chega um vale de riqueza, de crença, de gente de todo lugar É festa, alegria do povo, força e raça pra trabalhar Plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar Chão é forte, terra encantada, que as águas venham a abençoar A beleza de ser natural, esse é o Vale Rural Bom dia, o Vale Rural está começando No programa de hoje, as informações sobre os leilões na região Uma reportagem especial sobre cuidados com a mamite A importância da criação da abelha rainha O CEASA como local ideal para o escoamento da produção E dicas essenciais para a doma racional do cavalo Veja também os destaques e a agenda rural O Vale Rural começa aqui Sempre preocupados em melhorar a qualidade do leite Os criadores classificam como um dos principais inimigos do produto A mastite Essa preocupação é que não deixa parar a busca de métodos Para prevenir a doença O Dr. Ida, veterinário da Comevap Vai explicar o que é mastite A mastite ou mamite é um processo inflamatório da glândula mamária das vacas leiteiras Ela pode ser causada por diversos motivos Assim como traumática ou então por germens que vem a infectar a mama A glândula mamária A consequência disso é que nos importa bastante Porque ela altera totalmente a produção leiteira Ou na sua qualidade ou na sua produção O que interfere na sua perda total Então também na produção Como causas traumáticas Nós temos acidente Ou às vezes um corte Outra vez uma pisadura Mas isso causa alterações que nós podemos ver por fora Externamente já Então nós tomamos providência Entretanto a maior parte mais importante É que perde de 3 a 12% da produção leiteira É aquele que nós não vemos Que se chama de mamite subclínica A subclínica é uma mamite E é causada por vários germes Que em silêncio vem afetando a glândula mamária E diminuindo a sua produção E isso pode afetar a saúde do consumidor? Dependendo do agente causador Pode realmente trazer consequência à saúde do homem Por exemplo, tuberculose A própria tuberculose pode trazer A consequência muito grave Ao seu consumidor Porque nós não vemos Mas há diminuição Sem que a gente possa detectar diretamente A fazenda Nossa Senhora da Piedade Aqui em Caçapava É uma das propriedades que utiliza o método WMP Professor Cláudio, por que essa preocupação com a amastite? De dois anos para cá Em função da nossa preocupação com a qualidade do leite Em função das cooperativas E alguns medicinos particulares Instituir o prêmio por qualidade na produção de leite Nós optamos há dois anos atrás Em aprimorar o monitoramento e os cuidados com a amastite Visto que a mesma altera muito a qualidade Em função disso Em tratamento de leite nos Estados Unidos Nós temos a oportunidade de trazer de lá Um aparelho chamado WMP Que nos dá um bom monitoramento da amastite subclínica Normalmente o teste usado é o CMT Califórnia Amastite Test Porém, nós optamos pelo WMP Por ele ser um teste menos subjetivo Um teste mais objetivo Mais preciso E nos dá uma noção bem boa Da quantidade de células somáticas Presente no leite Mostrando um bom monitoramento da glândula amarela E como é que é feito esse teste WMP? Uma vez ao mês Nós coletamos uma amostra de leite Em cada vaca Para execução do teste O teste é muito simples É feito com o auxílio desse aparelho Nós colocamos 2 ml de leite Dentro do aparelho E colocamos um reagente O tubo é tampado Agitado E é virado de boca para baixo Durante 15 segundos Volta-se o tubo E pela quantidade de leite que sobrou No tubo Você tem Aproximadamente a contagem de células somáticas Que tem no leite da vaca Quanto menos leite vazar pelo orifício Significa que maior quantidade de células somáticas existe no leite Quanto mais células somáticas existe no leite Poderíamos dizer que seria maior o grau de mastite O ideal é que a vaca tem no leite que sobrou a quantidade de células somáticas no leite Ou baixar o WMT do rebanho Ou baixar a mastite subclínica Bom dia amigos A comercialização de gado leiteiro no Vale do Paraíba Continua estável Nos preços praticados Houve uma redução de aproximadamente 30% Em relação ao primeiro semestre do ano Entretanto a liquidez em nossos leilões aumentou bastante Com índices de defesas abaixo de 10% Veja agora o resultado do último leilão Bom sucesso As bezerras mestiças foram vendidas a média de R$ 180,00 por cabeça Vacas mestiças R$ 780,00 por cabeça O gado de corte teve uma oscilação de R$ 1,50 a R$ 1,80 o quilo O destaque foi uma vaca girolanda meio sangue Campeã do torneio leiteiro Com produção de 42 quilos em 3 ordenhas Vendida por Jairo Ferreira de Carvalho E adquirida por Antônio Carlos Correia Lá mesmo do bairro do Bom Sucesso Anote agora a nossa agenda de negócios para o mês de setembro Dia 13 de setembro, quarta-feira A partir das 8 horas da noite Leilocorte mensal de Jacarei Oferta de bezerros de corte nelore, nelorados e mestiços Fêmeas leiteiras em descarte E fêmeas leiteiras mestiças em lactação ou prenhas O gado de corte será vendido com o prazo de 15 dias E as fêmeas leiteiras em 4 pagamentos Local, Recinto da Fapija Escola Agrícola de Jacarei Promoção, Sindicato Rural de Jacarei Realização, Pupio Leilões Dia 15 de setembro, sexta-feira, às 20 horas Em Jacarei, primeiro leilão Rematel Produtos Rematel Limitada, Fazenda Santa Cristina Estará ofertando 40 lotes de fêmeas holandesas P.O. Entre bezerras, novilhas de primeira cria e vacas de alta lactação Tudo em 4 pagamentos mensais Local, Tatersal de Leilões Sindicato Rural de Jacarei Realização, Pupio Leilões Dia 18 de setembro, segunda-feira, a partir das 20 horas No Palace, em São Paulo Primeiro Leilão Ouro da Raça Girolando Tradicionais criadores da Raça Girolando de Minas Gerais e São Paulo Estarão ofertando 50 vacas Com lactações superiores a 30 quilos Na grande noite de gala do gado Girolando Dia 23 de setembro, sábado, a partir das 18 horas Leilão Paulista do Girolando Oferta de 45 vacas girolandas em lactação Registradas na Assolete Local, Tatersal de Leilões do Sindicato Rural de Jacarei E por hoje é só Na próxima semana, iremos apresentar um balanço geral Daquilo que ocorreu na comercialização de animais Aqui no Vale do Paraíba, no primeiro semestre do ano Até lá, se Deus quiser Novo Jornal Vale Paraibano Uma leitura dinâmica com novo visual e nova filosofia No primeiro caderno, duas vezes mais notícias regionais Lado a lado com a economia e o mundo Novo caderno de esportes Muita ação, diversão e profissionalismo Novo caderno de classificados Mais dinâmico, com novas sessões e orientações para agilizar sua pesquisa O Vale Viver você já conhece Agora é um caderno diário com dicas e novas sessões Vale Paraibano Você em primeiro lugar O Vale Rural agora também é restaurante em Paraibuna Lá você pode saborear fogado, feijão tropeiro, leitopo, ururuca E outras delícias da cozinha caipira por quilo O Vale Rural fica ao lado da rodoviária e abre sábados e domingos Criar abelhas tem sido uma atividade cada vez mais procurada por produtores rurais do Vale do Paraíba Além das condições propícias que a região oferece Produtos como mel, própolis e geleia real Podem significar uma renda extra Principalmente nas pequenas propriedades Mas a apicultura exige alguns cuidados para garantir a produtividade e rentabilidade para o produtor Um cuidado indispensável é a troca da abelha rainha O Centro de Apicultura Tropical em Pindamonhangaba Produz cerca de 300 abelhas rainhas por mês Número insuficiente para atender aos pedidos vindos de todas as partes do país O centro é um dos mais importantes da América Latina E remete as abelhas pelo correio O trabalho de criação de novas abelhas rainhas exige muito conhecimento Como é o caso do biólogo Celso, que trabalha aqui há 3 anos Celso, por que os produtores devem trocar as suas abelhas rainhas? Bem, Serginho, a gente recomenda que os produtores troquem as suas rainhas anualmente Uma rainha vive em média até 3 anos Mas um ano de vida é o tempo ideal de sua maior produtividade Ou seja, onde ela tem o ápice de postura de até 3 mil ovos por dia Depois disso ela declina, botando 1.500, 2 mil ovos Com esse aumento de produtividade, consequentemente vai aumentar toda a sua produção Onde a gente consegue aumentar até 200% da sua produção em mel Em pólen, em gelé real, em própolis e muito mais Como é que é todo o processo de criação de abelhas rainhas? Bem, Serginho, a criação de rainhas se inicia com a seleção de matrizes Essas matrizes são selecionadas aqui no centro Com o critério de melhor produtividade de mel E menor agressividade dessas abelhas Selecionadas essas matrizes, nós iniciamos a criação então Nós, das matrizes, nós tiramos as larvas de 12 a 24 horas Que são o ideal para se fazer a transferência de larvas, a enxetia Feita a transferência de larvas, nós levamos essas larvas Para fazer o desenvolvimento nas coméias recrias Essas coméias recrias são caixas fortes, bem alimentadas E que estão ofas Em condição ideal para criarem boas rainhas Onde elas permanecem por aí mais ou menos uns 10 dias Onde essas realeiras nascem, são rainhas virgens Essas rainhas virgens então, após, são levadas para núcleos de fecundação Que são coméias pequenas, coméias fracas Só para manter as rainhas virgens no período de fecundação Onde elas permanecem aí por mais ou menos uns 15 dias Após esse tempo, a gente verifica a sua postura Se ela tiver com bom desempenho de postura Nós capturamos essas rainhas Elas são marcadas com uma cor internacional Onde identifica a idade da rainha Essas rainhas são capturadas, colocadas em uma gaiolinha Mais algumas acompanhantes, mais ou menos 6 a 10 operárias jovens Para alimentar e acompanhar essa rainha Depois elas são então enviadas pelo correio Para qualquer lugar do país Elas podem ficar nessas gaiolinhas até mais ou menos 7 dias Ao receber o produtor essas rainhas Ao fazer a introdução, ele pode soltar essas abelhas acompanhantes Dentro de um saco plástico, que é o que nós recomendamos Para que não haja o perigo dessa rainha fugir Após a retirada, essa rainha deve ser colocada em uma outra gaiola Especial para introdução Que contém um canal que deve ter pasta candy E então é levada para a colmeia para ser substituída Apenas a troca da rainha é suficiente para que o produtor aumente a sua produção? Não, é necessário que o apicultor faça um bom manejo Ele deve inicialmente dar espaço no ninho Desobestruir o ninho Tirando os favos velhos de mel, de pólen Substituindo-os por favos vazios ou por ser alveolada Além disso, na ausência de florada, ele deverá dar uma alimentação estimulante da postura da rainha Qual seria essa alimentação estimulante? A alimentação estimulante é formada pelo xarope Açúcar e água Com a concentração de 60% de açúcar E na ausência do pólen, é necessário dar um suplemento proteico Que é formado de pólen, açúcar e soja O Centro de Apicultura tem à disposição dos produtores Estágios, cursos e apostilas durante o ano todo O CEASA, no distrito de Eugênio de Melo, em São José dos Campos É um dos locais ideais para que o produtor coloque sua produção O local, com galpão e boxes, funciona todas as segundas, quartas e sextas-feiras Das 6 às 10 horas Produtores de toda a região comparecem ali para escoar os mais diversos produtos Dependendo do modo que eu pranto e da produção Eu venho uma vez, duas vezes, três vezes Depende do modo da coleta Eu vendo banana, vendo inhame, vendo batata doce, vendo beterrabo Vendo mandioquinha, abobrinha brasileira Aqui é um lugar bom para vender Porque aqui o movimento é bom E aqui a gente vende, tem segurança Aqui é um local que é muito bom É o melhor local do Vale do Paraíba para vender aqui Mas a central de abastecimento também é um retrato da atual situação do produtor rural Com os preços baixos e até mesmo com a falta de espaço para a venda O CEASA é muito importante, porque acho que é o meio que facilita bem para escoar a mercadoria A gente conseguir comercializar diretamente para quem vai revender para o consumidor Está aumentando a quantidade de produtores E está faltando espaço já Com cobertura, com melhores condições para a venda Então tem gente que já tem que se colocar no sol Por falta de cobertura Então já seria necessário expandir a área O CEASA tem atualmente cadastrados 40 comerciantes e 60 produtores Entre pequenos e médios As maiores ofertas são de produtos hortículos Em segundo lugar, vem as frutas As vendas são feitas diretamente pelo produtor Sendo aberto para comerciantes, famílias ou entidades que procuram melhores preços nos produtos Algumas ofertas chegam a oferecer até 50% de desconto Em relação aos preços praticados nas feiras livres e mercado Mas o consumidor tem que comprar sempre em caixas fechadas Quanto ao produtor, a direção do CEASA sempre arruma um jeitinho e espaço Pequenos produtores podem vir diretamente com a mercadoria E pagando uma pequena taxa, temos locais suficientes Agora os grandes produtores é necessário vir antecipadamente para reservar um espaço Para que possa expor a mercadoria Agora temos outros tipos de mercado, por exemplo, mercado sobre veículos Para produtos em granel, como abacaxi, melancia Ou até em batata, por exemplo Também se paga uma taxa para esse tipo de comércio A estiagem prolongada tem provocado um grande número de queimadas na região do Vale do Paraíba No mês de agosto foram registradas 260 ocorrências na região Segundo dados do INPE Este número é menor do que no ano passado Quando foram registradas 424 queimadas A última vez que choveu no Vale do Paraíba foi no dia 6 de agosto O índice atingiu 6 milímetros O presidente Fernando Henrique liberou recursos de 1 bilhão e 100 milhões de reais Que deverão estar à disposição dos pequenos e médios produtores nos próximos dias A atitude do governo não está sendo suficiente para animar os produtores A queda na safra de 95 é irreversível E vamos agora a nossa agenda rural Três grandes eventos agitam o final de semana Santa Branca realiza a Fasbra Monteiro Lobato agita a festa do Pangaré E em São Bento do Sapucaí acontece a final da exposição de Gado e Rodeio Dias 11 e 12 em Pindamonhangaba Curso sobre relações humanas no trabalho De 12 a 14 em Jacareí Na escola agrícola curso sobre rani cultura Dias 13 e 14 em Redenção da Serra no bairro do Pinheirinho Curso sobre criação de bezerros Dias 13 e 14 em Natividade da Serra no bairro Alto Curso sobre primeiros socorros de bovinos De 13 a 15 em Taubaté Curso sobre ordenha mecânica Dias 15 e 16 em Monteiro Lobato no bairro dos Sousas Curso sobre combate de incêndios na zona rural De 15 a 17 em Taubaté, na Apai Acontece a festa do peão apaixonado Mostraremos aqui o que consideramos os procedimentos de uma doma racional correta Em primeiro lugar, ela traz mais vantagens do que a doma tradicional Para os primeiros trabalhos de doma racional Necessita-se laço, cabresto, chicote de cabrestamento, guia, telote, chicote de guia e bridão com cabeçada Como material opcional, pode-se utilizar o cabeção e as rédeas fixas ou de atar Lembre-se sempre que os princípios da doma racional são Não violência, repetição, recompensa, ritmo, progressividade e continuidade Com isso na cabeça e o equipamento à mão, partimos para a doma propriamente dita Ela se divide em duas fases, doma de baixo e doma de cima Na doma de baixo, temos a aproximação, cabrestiamento, trabalhos de guia e redeamento Ao iniciarmos o trabalho, uma boa prática é deixar o animal chucro acompanhado de um já manso A fim de diminuir o natural nervosismo Na aproximação, o animal deve perder o medo, tornando-se assim acessível ao homem Considerando um animal completamente chucro O primeiro passo é, calmamente, jogar o laço de baixo para cima no seu pescoço Uma vez no pescoço do cavalo, dá-se pequenos golpes de laço lateralmente a cada tentativa de fuga A seguir devemos endireitá-lo de frente para o domador E calmamente aproximarmos-nos do seu pescoço e cabeça até podermos acariciá-lo Começa assim o diálogo entre animal e homem Onde o domador deve entregar sons suaves visando acalmá-lo Assim que o animal se mostrar mais calmo Devemos colocar o cabresto ou buçal em sua cabeça Tendo cuidado de escolher um cabresto de abotoar lateralmente Para facilitar o trabalho Coloque o animal paralelo a uma cerca ou parede Posicione-se na altura da paleta dele Tome o cabresto com a mão direita Empunhando o cabo logo abaixo do queixo Faça pressão para frente E, se necessário, reforce o comando com um leve toque de chicote na garupa Ao mesmo tempo, associe o movimento com a voz de comando Depois de algumas passadas, o animal deve ser contido através de uma pressão para trás no cabreço Sempre associada a algum tipo de som de comando Depois que os comandos de passo estiverem bem assimilados Introduce os comandos de troche ou marcha conforme a raça Os quais devem obedecer a mesma ordem Porém, mais enfático A cada série de solicitação bem atendida O animal deve ser contido e acariciado Como forma de recompensa As sessões de trabalho levam em média 20 minutos Podendo ser realizadas em torno de 4 por dia Durante 3 dias no mínimo O Vale Rural fica por aqui Tenham todos um bom dia e até o próximo sábado, se Deus quiser Nessa estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá Se chega um vale de riquezas, de crenças, de gente de todo lugar É festa, alegria do povo, força e raça pra trabalhar Plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar Chão é forte, terra encantada Que as águas vêm abençoar A beleza de ser natural Esse é o Vale Rural Vale Rural Oferecimento Paulista Tradição de qualidade Vale Rural Oferecimento É o canal E aí O Vale Rural E aí E aí E aí Obrigado.